Música Meu nome é Renata Paiva, sou vereadora aqui na cidade de São José dos Campos e queria, nesse momento, fazer algumas reflexões e também considerações com relação ao mês de Maio Amarelo, que se inicia com a campanha de combate à violência no trânsito. E nós temos uma cidade linda, maravilhosa, mas que, infelizmente, os números apresentados de acidentes no trânsito, de atropelamentos, principalmente de idosos, de motociclistas, de ciclistas, ainda são assustadores. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 700 pessoas, praticamente, que foram vítimas fatais em decorrência da violência no trânsito da nossa cidade. Por isso, eu, ao longo desses anos, venho utilizando essa casa através de projetos de lei da tribuna, com campanhas de educação, na prevenção, na promoção, procurando estabelecer o conceito da cultura da paz na nossa cidade, da generosidade. A gente sabe que gentileza gera gentileza. Então, é uma responsabilidade muito grande, não só da prefeitura, mas de toda a população, da sociedade civil organizada e de todos os veículos de comunicação, para que a gente possa fazer com que esta campanha, efetivamente, possa alcançar toda a população de São José dos Campos e, com isso, reduzir os números de vítimas em acidentes na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto